De janeiro a agosto, o Brasil registrou 945 casos confirmados ou prováveis de M-POX. O número supera o total de casos notificados ao longo de todo o ano passado, quando foram contabilizados 853 casos. Existe ainda 264 casos suspeitos da doença. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde por meio de informe semanal. De acordo com o boletim, o Sudeste concentra a maior parte dos casos de M-POX no país, com 80,7% deles. Os estados com maiores quantitativos de casos são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Não houve registro de casos confirmados ou prováveis no Amapá, no Tocantins e no Piauí. Dos municípios com maior número de casos confirmados e prováveis da doença estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. O perfil de casos confirmados e prováveis no Brasil continua sendo majoritariamente composto por pessoas do sexo masculino, na faixa etária de 18 a 39 anos. Por enquanto, apenas um caso foi registrado na faixa etária até 4 anos de idade. Até o momento, não foram registrados casos confirmados e prováveis em gestantes. De acordo com o Ministério da Saúde, não foram registrados óbitos por M-POX no Brasil ao longo desse ano. A M-POX pode causar uma série de sinais e sintomas. Embora algumas pessoas apresentem sintomas menos graves, outras podem desenvolver quadros mais sérios e necessitar de atendimento em unidades de saúde. O sintoma mais comum da doença é a erupção na pele, semelhante a bolhas ou feridas, que pode durar de duas a quatro semanas. O quadro pode começar com febre ou ser seguido de febre. Dor de cabeça também, dores musculares, dores nas costas, apatia e gânglios inchados. A erupção cutânea pode afetar o rosto, as palmas das mãos, as solas dos pés, a virilha, as regiões genitais ou a região anal. As lesões também podem ser encontradas na boca e na garganta. O número de feridas pode variar de uma a milhares. Algumas pessoas desenvolvem ainda inflamação no reto, que pode causar dor intensa, além de inflamação dos órgãos genitais, provocando dificuldade para urinar. O vírus se espalha de pessoa para pessoa por meio do contato próximo com alguém infectado, incluindo falar ou respirar próximos uns dos outros, o que pode gerar gotículas ou aerossóis de curto alcance. Contato pele com pele, como toque ou sexo vaginal ou anal. Contato boca com boca. Contato boca e pele, como no sexo oral. Ou mesmo o beijo na pele. Durante o surto global de 2022 a 2023, a infecção se espalhou, sobretudo por via sexual. As informações são da Agência Brasil, com reportagem de Paula Labossier.